Pessoal do CIPEN, nós estamos aqui reunidos na Amado de Freita, onde ficou definido cada madeireiro indicar um funcionário para estar cuidando da vigilância sanitária, cuidando da limpeza dos banheiros, cuidando com referência as caneca. Então, está vindo aqui todos os profissionais de saúde do município, prefeitos e todos os madeireiros, daqui a pouco, duas horas da tarde, nós vamos trabalhar aqui para os profissionais ver como que nós trabalhamos, a distância, quais são os contatos e aí sim vai ser feito um novo decreto em cima do que eles vão estar verificando hoje aqui. Vai ser filmado, vai ser fotografado e a gente passa para vocês. Agora, duas horas da tarde, todo o setor aqui de base florestal vai indicar um colaborador e nós vamos estar aqui mostrando aos profissionais de saúde, a vigilância sanitária como que nós trabalhamos aqui com a indústria madeireira. E aí amanhã, possivelmente, se for aprovado aí no decreto, nós voltaremos aqui com todo cuidado. O que eu notei assim de cara é que é um lugar amplo e arejado, então eu não vejo nenhum problema da continuidade do trabalho aqui nesse lugar, porque não é um ambiente fechado e além de ser aberto, é ventilado. Então, a proximidade de pessoas que estavam ali, ainda assim estava dentro do limite da questão das normas da vigilância sanitária. Ele morre. Ele não aguenta calor muito tempo e não aguenta raios ultravioleta, não aguenta água sanitária, não aguenta produtos de alta alcalinidade, produtos básicos, que tem uma basicidade alta, ou seja, um pH alto. Quais são esses produtos? Água sanitária, lisoforme, sabão em pó, todos esses produtos que não são neutros. Produtos pH neutro, sei que faz bem com a pele, mas nesse momento nosso aí de pandemia, não é bom utilizar. Usem sabão normal, sabonete normal, nada de produtos que são para bebê, aqueles produtos para bebezinho, não usem. Shampoo, se for usar shampoo na sua casa, se tiver pH neutro, não usem. No dia 25 de março, nós fizemos uma reunião em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Maringá, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde Municipal e foi definido novos protocolos em todas as indústrias madeireiras da região. Deu super certo, segurança do trabalho acompanhando. Hoje, dia 30 de julho de 2020, não tivemos caso de Covid, conforme o doutor Felipe falou, que nosso ambiente é arejado, ventilado e com muito espaço. O Covid-19 também é uma preocupação do setor de base florestal no Brasil. Todos estão seguindo o protocolo.